Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai em uma misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Ugi, o homem das cavernas no vale perdido. E busco! Fuja Dino Boy! Fuja! Corre Luzi! Corre! É Luzi, puxa! Eles são salvos! Não, salvos. Poço da morte. Poço da morte? Quer dizer que não temos saída? Saída? Não. Ei, o que é isso aí? Binovoi. Tenho que pegar Binovoi. 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 Ei, o que vocês estão pensando que eu sou? Perigo é cheado? Soltem-me. Vem salvar Binovoi. 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 Vem ser ferioso. Soltem-me. Soltem-me. Ei, o que é isso aí? Cura... Cura... ...maquil... ...sajalde? Cura... ...muronel? Cura... ...maquil... ...sajalde? Não, obrigado. Ainda há perigo. Busque-se o bravo. Olha o que é esse cara. Boa pontaria, Hugo. Você mandou os caras para o outro lado. Lá vem companhia. Você tem o último tiro, Hugo. Agora é minha vez. Cuidado aí embaixo. Nada mal. Hugo, só isso foi. Mas eu espero que foi parar em outro cara. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Escreve-se o bravo. O que vocês estão fazendo? Ei, ai não mais arrancamos! Ei, Huggy, agora chega, sua calma! Huggy ainda bravo! Que bela fantaria você tem? Aí, ele está bravo? Já, Zanotto! Lá! Huggy! Você provocou o teu morto? Olha! Veja! Agora, caminho! Vamos lá! Obrigado, Huggy! Ei, parece que é Bronte! Ei! Mais devagar, Bronte! Ei, não! Não é possível! Vem embora, Bronte! Não é possível! 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 Não, é possível! Não é possível! Tive como é gostoso! Voltar pra casa de novo. Em frente, Bronte! Ai, Bronte, vamos! O que é isso?